A gente tem de reconhecer que nós estamos transformando o Brasil já, né? O Brasil já passou por um processo de mudança, agora é demorado. Eu sempre digo, né? Aquela frase cérebre, não é minha? Falando assim, não me esperem para a colheita, eu sou apenas um semeador. E é verdade, né? Nós somos. Benefício mesmo, nós não vamos sofrer, nós estamos construindo um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Isso é o que nós estamos fazendo. A Casa dos Cordéis tem essa missão, né? De ser como aquele navio que uma hora vai chegar ao cais do porto, conduzindo todos sãos e salvos, né? Que são os poetas, os menestréis, os bardos, os batalhadores e os porras loucas também, né? Que somos todos nós, né? Então nós uma hora vamos chegar lá no cais do porto, todos sãos e salvos. E a Casa dos Cordéis é um desses navios e essa é a nossa busca. O Castelo, quando falou que realmente é um som maluco, eu acho que começa a acreditar, é verdade mesmo, hein, Castelo? Porque para aguentar os trancos é muito difícil. Mas estamos aí, a Casa dos Cordéis já tem sete anos, estamos aqui num sarau hoje muito bacana, né? É um maluco beleza. É um maluco beleza. É um maluco beleza.